Aqui no Setor Comercial Sul, quadra 2, aonde tem aqui muitos prédios governamentais, aonde também tem prédios que são comerciais, salas comerciais, e à frente temos aqui o Pátio Brasil, este shopping que fica aqui, bem no centro da capital do Distrito Federal. Aqui tem esse amplo estacionamento, aonde cabem muitos carros, salas comerciais, muito interessante esse local aqui. Estamos aqui no Setor Comercial Sul, aqui na quadra 1, que vai de quadra 1 a quadra 6, e aonde vamos poder falar mais alguma coisa. Aqui vemos a W3 Sul, onde tem o Setor Hoteleiro e o Shopping aqui, que eu falei para vocês, o Shopping Pátio Brasil. Mesmo nesse horário aqui, o trânsito é bastante intenso de veículos. Aqui é o dia inteiro, assim, muitos carros, trânsito intenso, o tempo todo. O Shopping Pátio Brasil, esse Shopping aqui foi construído depois de uma longa disputa.